Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM Outra hora a seguir Estava triste Por um caminho Eu passava Lamentar A minha alma Amargurada E sem destino E eu chorava Porque não tinha Quem me consolar Bom é o Senhor Para os que o tem E para aqueles que o buscar Bom é esperar E aguardar a salvação Que vem do Senhor Bom é o Senhor Para os que o tem E para aqueles que o buscar Bom é esperar E aguardar a salvação Que vem do Senhor Amor 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 Amor